Eu vou tentar dar uma luz aí para vocês, enquanto que eu... Ai ai, deixa eu te ver aqui, minha nossa senhora. Oi Lila! Eu vou tentar dar uma luz aí, quando que eu tiver a luz. E eu espero que minha filha muito obrigada por assistir. Eu espero que minha filha muito obrigada por vocês terem assistido. Se vocês gostar de fazer um like, se inscreve aqui e a gente... Vocês tem uma luz de todo mundo, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal, e se inscreve aqui no canal. Tchau!